Olá, vamos aos destaques da semana? E as indústrias Colombo promovem o Colombo Peanut Tour 2024 nos Estados Unidos. De 21 a 26 de outubro, pesquisadores e empresários brasileiros vão visitar fazendas, universidades e centros de pesquisa na Geórgia para conhecer as mais recentes tecnologias na produção de amendoim. O objetivo é fomentar a cultura do amendoim no Brasil e fortalecer a competitividade no setor no mercado internacional. Estamos acompanhando equipamentos brasileiros produzidos pela Colombo, tecnologia brasileira em solo americano, com equipamentos no arranque e na colheita, tanto equipamentos tracionados, recolhedoras, atuando na colheita do amendoim, como automotrizes, um modelo específico trazido com a tecnologia brasileira para o mercado americano. E o Brasil, como importante player na produção mundial de alimentos, tem um grande potencial também de exercer esse papel na cadeia do amendoim. A comitiva terá a oportunidade ainda de aprender com os maiores produtores mundiais de amendoim e fortalecer a parceria entre Brasil e Estados Unidos. A LS Tractor, presente há 11 anos no Brasil, comemora o sucesso com mais de 70 lojas e mais de 30 mil tratores vendidos no país. A empresa destaca oferta de tratores de pequena e média potência com tecnologias inovadoras como um dos principais fatores de crescimento. A rede de concessionários também foi fundamental para alcançar este resultado. Para 2025, a LS Tractor planeja consolidar sua presença no mercado, ampliar a linha de produtos e investir no pós-venda. E tem marca nova chegando no Brasil. É a sueca Quick, que iniciou suas operações em Guaranésia, Minas Gerais. Com 75 anos de experiência em carregadores frontais e implementos agrícolas, a empresa se destaca por sua compatibilidade com mais de 4 mil modelos de tratores. A Quick visa adaptar suas tecnologias às demandas locais e fortalecer a sua presença no mercado agrícola brasileiro. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau.